Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a doutora Sandra Chagas, cirurgião dentista e hoje eu quero explicar para você como que você faz para aumentar a sua imunidade tem se falado muito nessa época que estamos vivendo de suplementos para nós tomarmos mas ninguém fala como que você deve fazer para aumentar a sua imunidade através de algumas técnicas e estratégias que eu vou te falar hoje antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho e deixar um joinha pessoal, vamos primeiramente entender como que funciona a nossa imunidade, a nossa imunologia existem duas formas a forma inata, que é aquela que você já nasce com ela e a forma adaptativa a forma inata, nós temos já a primeira colonização quando nascemos através de um parto vaginal ou se não for vaginal, pelo menos temos uma segunda chance na amamentação então essas duas formas, tanto no parto como na amamentação nós já adquirimos das nossas mães a colônia bacteriana boa aquela flora intestinal que nos dá a imunidade e existem dois tipos dessa forma inata uma por barreiras por exemplo, a pele é uma barreira de patógenos, micróbios, vírus, bactérias uma pele íntegra não vai deixar passar esses micro-organismos outra coisa, acidez estomacal se você não tem ácido clorídrico suficiente ou seja, se o seu estômago não é ácido suficiente muito patógeno, muito micro-organismo vai passar pro intestino então é no estômago que muita coisa morre vírus, bactérias, fungos outra barreira, uma substância chamada lisozima que está presente na lágrima então nossa lágrima pode sim servir como uma barreira de patógenos o suor, uma diferença, uma mudança de pH no nosso suor também é outra forma de barreira porque o pH também pode matar micro-organismos patógenos e o epitélio ciliado que é no trato respiratório nós temos pelos esse pelinho que tem no nariz nas mucosas então a bactéria gruda nesse muco que tem nesse epitélio e aí já é mais uma forma de evitar esses vírus, micro-organismos em geral e temos, se a gente não consegue vir por essa via aqui nós temos uma forma inata também de imunologia, que é a inflamação nosso corpo produz uma inflamação pra nos proteger desses micro-organismos então sim, é bom ter a inflamação muito profissional da saúde, da minha área às vezes a pessoa vai lá com um abscesso e receita um anti-inflamatório então vai quebrar essa cascata que nosso organismo próprio produz de inflamação muitas vezes não é indicado então essa forma aqui de imunologia inata através da inflamação é quando essa barreira, essas barreiras aqui pele, acidez estomacal, tudo isso que eu falei aqui não funciona então vai vir por outro meio e temos a forma adaptativa quando a pessoa não adquiriu essa imunidade da mãe ela tem que se adaptar através dos linfócitos B que são células que criam anticorpos e do T então esse tipo de imunologia que é adaptativa que a gente tem que se adaptar ela já é para um patógeno específico por exemplo, esse bichinho que está aí dando essa pandemia mundial por exemplo, ele já é um específico agora, essa inata aqui é qualquer agente ela já nos protege de qualquer tipo de patógeno e uma das coisas que interfere e muito nessa imunologia inata são metais, os metais tóxicos os metais tóxicos e também os agrotóxicos tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre como tirar os agrotóxicos dos alimentos então gente, nós temos que ter recursos para potencializar os nossos antioxidantes que nosso próprio organismo produz e que são destruídos pelo estresse oxidativos radicais livres ou qualquer outro cofator que vai diminuir e muito a nossa imunidade e agora eu vou explicar para vocês três enzimas que nós produzimos e a primeira enzima é essa daqui conhecida por SOD superóxido desmutase ela vai agir sobre um radical livre chamado superóxido que se escreve, se abrevia assim O de oxigênio 2 menos então é um superóxido o que esse superóxido vai fazer? ele é o precursor do peróxido de hidrogênio que não chega a ser um radical livre mas fabrica radicais livres hidrofílicos e esse superóxido desmutase, esse nome feio aqui ele é fabricado em duas organelas das nossas células ou melhor, em uma organela e no citoplasma a primeira é a mitocôndria mitocôndria e a outra é o citosol, que é o nosso citoplasma é aquele meio aquoso onde fica retículo endoplasmático o aparelho de Golgi tudo aquilo que a gente aprendeu lá no ginásio, lá no colegial então é fabricada na mitocôndria mas precisa de um mineral para ser fabricado que é o manganês na mitocôndria no citosol, no citoplasma precisa de cobre e zinco por aqui vocês já estão vendo que nós precisamos nos alimentar bem para fabricar isso daqui que são as enzimas antioxidantes e a segunda é a catalase tem um vídeo aqui sobre queda de cabelo que eu cito muito a catalase quem não tem essa enzima tem queda de cabelo dá uma olhadinha lá essa catalase vai diminuir aquele peróxido de hidrogênio que é água oxigenada e para essa enzima ter uma ação efetiva ela vai precisar de ferro o ferro, vocês sabem quem não sabe ele é armazenado na ferritina muitos exames de laboratório dá valores referenciais meio errados eu gosto entre 75 e 150 com um valor normal de ferritina então se estiver muito baixa você não está armazenando ferro se estiver muito alto também dá problema inclusive tem vídeo aqui no canal de ferritina alta também e a terceira enzima é a glutationa peroxidase e ela precisa para ter uma boa ação de selênio e mais 3 aminoácidos que são a glicina a cisteína e o ácido glutâmico e tudo isso essas enzimas principalmente essa daqui e a glutationa ela é fabricada à noite então você precisa ter um sono reparador quem não dorme direito tem pouca ou nada dessas enzimas e precisa também desses minerais para ter uma harmonia de produção vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer não adianta só suplementar com um monte de antioxidantes e outras coisas para aumentar a imunidade se você não tem a base se você não produz naturalmente mas eu vou também para ajudar vocês eu vou elencar alguns suplementos para dar uma levantada na sua imunidade e a primeira maneira de você aumentar a sua imunidade é tomando pré e probióticos tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre probióticos pré-bióticos simbióticos dá uma olhadinha lá mas falando mais rapidamente vocês sabem que a imunidade maior quem faz quem fabrica quem produz é o intestino você tem que alimentar o seu intestino com bactérias boas para ele também aumentar a sua imunidade segunda dica é a vitamina C a vitamina C tem um grau muito grande de extermínio de vírus ela mata vírus e você pode tomar de um a dois gramas por dia mas cuidado essas vitaminas C efervescentes não é uma boa pedida porque elas podem dar cálculo renal então escolha a sublingual ou a cápsula outra forma efervescente eu não aconselho a terceira dica como não poderia deixar de ser e eu acho que nessa época que estamos vivendo é a mais importante é a vitamina D que na realidade não é vitamina é um hormônio o hormônio colicalciferol tem vídeo aqui no canal também sobre vitamina D a vitamina D se você não puder suplementar e de preferência tomar sol que o ideal é tomar sol quem não pode suplementa mas o sol principalmente entre 10 horas e 14 horas ou o sol do meio dia mesmo para quem tem pele clara ficar uns 20 25 minutos já produz uma quantidade excelente de vitamina D e quem tem pele mais escura ou pessoas negras até uma hora uma hora e meia mas o importante é tomar sol espere a pele ficar meio avermelhada quando começar ficar avermelhada já é hora de sair e atenção sem protetor solar né gente porque senão não adianta se você colocar o protetor solar não vai produzir a vitamina D uma coisa aqui que eu quero deixar bem clara essa equação aqui da virulência do vírus com a defesa do hospedeiro se a defesa do hospedeiro for alta você consegue combater o vírus agora se a defesa do hospedeiro for alta você consegue combater o vírus mesmo ele tendo uma virulência alta agora se ao contrário a sua defesa estiver lá embaixo aí quem vai ganhar a guerra é o vírus por isso que eu estou falando tudo isso pra você aumentar a sua imunidade e tem uma quarta dica aqui muito interessante pra esse bichinho que está causando terror em muita gente é o gargarejo com água e sal um sal integral quem não puder comprar o sal do Himalaia o sal de Mossoró pode ser aquele sal de vaca mesmo aquele sal grosso então você vai pegar um copo de água com uma colher de chá de sal e vai pegar a metade dessa quantidade e gargarejar a outra metade você coloca numa seringa qualquer seringa de plástico essas que vem de farmácia e lave as narinas o calor e o sal mata esse bichinho aí tá então faça com água morna que é mais eficiente ainda outra dica é a prata coloidal é considerado o maior antibiótico do mundo ele é feito através de um eletrodo que vai soltar nanopartículas de prata e essa prata coloidal aqui mata tudo qualquer micro-organismo também tem vídeo no canal sobre prata coloidal a prata coloidal tem o poder de grudar na cápsula do vírus e matar ele por sufocamento ou até destruí-lo por completo então como você vai tomar compre de preferência uma prata coloidal de 5 a 6 ppm se for maior por exemplo de 30 você pode diluir então você põe 4 vezes mais a quantidade de água e dilui até em 4 ou 5 vezes adultos tomem 3 xícaras de café bem cheia ao dia e crianças meia xícara e você vai fazer assim você coloca na boca gargareja bochecha e engole porque ela também age nas mucosas não só na dente ok sétima dica óleo de coco o óleo de coco tem o poder de matar vírus e bactérias porque no estômago ele se transforma em uma substância que chama monolaurina ficou apertadinho aqui mas dá pra ler monolaurina e essa monolaurina que vai matar esses patógenos e lembra que eu falei que metais tóxicos metais pesados depledam a sua imunidade eu vou te dar uma dica aqui pra você tirar metais do corpo o coentro é muito bom mas o quiabo também é excelente você pode pegar dois quiabos corta as extremidades dele corte longitudinalmente e coloque um copo com água deixe na geladeira por seis horas depois retire espere esfriar um pouquinho e tome pode tomar por três dias que vai eliminar inclusive quem vai em cabeleireiro passa batom com chumbo essas maquiagens se não tiver jeito de comprar um livre de toxinas pelo menos uma vez por mês vai você pode fazer isso durante três dias e mais uma coisa gente vocês sabiam que a cada década a imunidade das pessoas cai drasticamente e nessa época que estamos vivendo o que está acontecendo as pessoas estão confinadas em casa não estão tomando sol porque é o sol que traz a vitamina D3 estão comendo porcaria estão sedentárias porque até a academia fechou então não estão fazendo exercícios porque tem exercícios que dá pra fazer em casa sim e tudo isso faz com que caia muito a imunidade mas um fator primordial eu vou escrever aqui até é o estresse escrevi aqui nessa bagunça mas dá pra vocês prestarem bem atenção estresse cai demais faz cair sua imunidade lá no chão então gente um conselho de amiga não fique o dia inteiro olhando esses telejornais vendo desgraça na televisão muita gente está provocando o terror fique tranquilo resguarde-se e tenha uma ótima imunidade com tudo isso que eu passei pra você e eu espero que você compartilhe esse vídeo temos que passar a boa informação deixa aqui nos comentários o que você está fazendo para se prevenir o que você está fazendo para aumentar a sua imunidade eu te espero no meu grupo de telegram participe tem postagem nova todo dia e também no instagram duas vezes ao dia eu coloco o post lá me siga eu te espero lá e também te espero aqui no youtube no próximo vídeo até lá tchau